Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês, quero lembrar vocês que estamos em uma contagem regressiva pra 600 mil inscritos e cara, tem um desafio muito louco se você quer me ver com uma tatuagem na testa, na testa aqui ó, na testona, na careca de Supercell, escrito Supercell na testa, na careca e dando um rolê no shopping jogando Clash Royale com a tatuagem na testa, mano uma tatuagem na testa cara se você quer me trollar, quer me ver com cara de babaca, com uma tatuagem no meio da testa dando rolê e jogando num shopping, sendo filmado por Peixê, Triago, toda a galera do Clash cara, se inscreve no canal, compartilha, comenta com seus amigos, divulga fala mano, vamos trollar o Bruno porque ele vai aí colocar uma tatuagem temporária na testa na testa mano, quem faz uma tatuagem na testa mano? Supercell ainda mano cara, imagina a loucura, então se inscreve aqui agora mesmo se você não é inscrito já divulga porque mano, até dia 15, até dia 15, nós estamos no dia 3 do 6, até dia 15 faltam 12 dias, em 12 dias precisamos pegar 22 mil inscritos cara, falta 22 mil inscritos será que a gente consegue? Será que vocês vão me trollar? é isso aí, quero só ver mano, mas que vai dar uma vergonha, isso vai E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera estou aqui na minha conta principal, 4742 troféus e você vê que sobrou algumas gemas do vídeo anterior onde eu abri mano, 20 mil gemas em busca de bruxa sombria tá aqui nos cards e na descrição também, então cola lá pra ver no final também tem galera, é o seguinte vamos gastar hoje 10 mil gemas nessa minha conta principal vamos lá, eu vou gastar aqui ó, 10 mil gemas em baú gigante se nada vier de muito bom, eu pego algum outro baú aí pra completar, beleza? então vamos ver o seguinte, já estamos aqui com o primeiro baú gigante ouro, 2296, clone, beleza, tá? é, carta épica, mas não é tão agradável foguetão, essa é uma carta muito boa, eu vou passar logo mais pro nível 9 aí e goblins lanceiros, cara, só pra falar aí, são muitos baús pra abrir mas vou falar aí que eu quero mesmo é ganhar gangue de goblins, cara acho que é a carta que eu tô mais utilizando e vamos lá, segundo baú, 2296, mas clone de... mano, só clone agora, mano? porra, pode vir carta épica, mas clone não lápide 33, beleza, vai é, servo, essa é o... mano, é cara, é gangue de goblins, servos e horda de servos ó, nesse aqui veio só os servos que foi muito bom, beleza vamos lá, mais um aqui, rapidão, sem enrolação, rapaziada hoje, cabana de goblins, carta rara, beleza, não veio épica vamos lá, tem que torcer aí pra gangue de goblins corre... nossa, mano, esse já valeu a pena já me surpreendeu mano, bárbaros, corredor e bárbaros esse acho que foi o melhor baú até agora corredor e bárbaros, mano, corredor e bárbaros, muito bom cara, é muito bom abrir baús porque você ganha muita grana, com certeza eu sei que muito mais grana você ganharia ó lá, gangue de goblins minha tá no nível 12 eu quero passar pro nível máximo meus servinhos também queriam passar pro nível máximo meu zap, zap também, zap é uma boa queria passar pro nível máximo, mas falta muito, né mas vamos abrindo aqui quem sabe a gente ganhe uma quantidade grande, 500, imagina você é louco bom, vamos lá, vamos ver ouro, veneno, é veneno já foi muito bom hoje não utilizo muito coletor delixir, boa já vou poder botar pro nível 9 não muda tanto e tal puta, goblins lanceiros, mano meu Deus, goblins lanceiros não, mano goblins lanceiros não eu quero gangue de goblins gangue de goblins vamos lá, mais um baú gigante cara, gastar gema é muito bom mas é muito ruim ao mesmo tempo dá uma dor no coração, mano bom, vamos lá em busca dos servos do zap e da gangue de goblins eu quero esses essas são as cartas que eu quero, cara vamos lá, em mega serve é muito bom também príncipe das trevas tá é, não foi muito bom mosqueteiro é uma bela carta, cara essa é uma carta muito boa gigante real essa aqui vai virar ouro pra mim porque já tem a quantidade máxima pra passar pro nível máximo não passei ainda mas já tá excedendo até a quantidade então vira ouro beleza, mais um baú gigante aqui 2.296 que é o fixo já vem fixado cura, beleza 14 cura, mano 14 cura, não atualizei gigante uma boa carta essa eu gostei também tá, vem umas cartas muito boas me surpreendi, galera zap boa 2.95 zap, mano valeu show de bola, brincada boa, mano cara, já vai se inscrevendo aí no canal já clica aí se inscreve aí enquanto eu abro os baús aqui são muito baús é 10 exército de esqueletos essa é uma carta épica que acho que vale a pena aí já posso passar ela pro nível mais um nível, né cura goblins lanceiros de novo, mano eu quero gangue de goblins jogo eu quero gangue de goblins vamos lá vamos lá mais uma mais uma aqui ouro mais 3 cartinhas morteiro, mano eu não atualizo morteiro, mano eu não atualizo lápide, ó lápide já pode ir pro nível 9 já, mano ganhamos tanto lápide goblins lanceiros mano 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 eu tô ficando nervoso mano pô, veio mais 2 mil goblins lanceiros que bobear, mano puta merda, mano vamos lá vamos ver mais um aqui 2.296 mais espelho tá não vem carta épica boa você viu, né não vem mega servo boa 33 mega servo essa eu gostei essa eu gostei essa eu não gostei essa eu não gostei bombardeiro não curti não curti tá 7.900 de ouro ainda vamos gastar mais aqui porque o negócio vai ficar louco vamos lá bruxa ó só pra queimar a língua bruxa beleza tá gigante 33 gigante essa eu gostei também, mano gigante real vira ouro beleza tá bom 1.500 de ouro ali do nada tá, beleza então vamos lá vamos abrir mais um aqui já que é pra ganhar goblins lanceiros que ganha pelo menos o ouro da carta, né mano é melhor ganhar gigante real então vamos lá ouro mais peca, mano peca é bom peca é bom, mano cura, cura tá é não vou falar nada viu não vou falar nada mano nossa 3 mosqueteiras 12 cartas boa mini peca 21 mano essa gosta nossa ser louco moleque e agora virou ouro 970 de ouro beleza colocamos no nível máximo ali, já tá no nível máximo ganhamos muita carta vou poder doar e ainda virou ouro beleza melhor que goblins lanceiros né tá, beleza vamos lá gelo beleza vai fornalha beleza fornalinha goblins vamos lá mais um aqui tem 5 mil dá pra abrir mais mano não é 10 é, não é 10 baú gigante mano não é 10 baú gigante é 20 baú gigante mano 10 mil em ouro 10 mil em gemas dá 20 baú gigante esse aqui foi bom só pela riete né mano bom, vamos lá vamos mais um aqui vamos lá ouro lançador beleza beleza gostei gostei falta 20 ali fornalha vai quase pro nível próximo nível flechas tá, não atualiza porque não muda tanto beleza vamos lá baú gigante mais um mano 20 baú gigante príncipe das trevas beleza vamos lá cura mano mais cura mano tá bom né tá bom bárbaros boa essa é uma carta boa essa eu gosto porque se eu atualizar pro nível 12 já vai ter mais 2.500 cartas dela gelo mais cura cura 33 de novo só sai cura 33 espíritos de fogo mano tá, tá beleza vamos lá mais um aqui vamos lá se inscreve aí galera se você não é inscrito ainda rapaziada não esquece de avisar os amigos mano que o negócio vai ficar louco eu vou tatuar temporariamente aí supercell na minha testa moleque eu sou retardado mano e vou dar um rolezão jogando clash royale na rua com supercell na testa tatuado na testa mano imagina na testona torre inferno mais lápide duas nossa duas catarradas espírito de fogo de novo é beleza tá vamos lá mais um aqui faltam 2.900 tá quase acabando galera últimos baús aí vamos ver se a gente dá sorte aí né mano acho que são 3 ainda 3 baús esse mais 2 veneno tá vamos lá cura 32 só pra calar a boca né 33 agora foi 52 zap boa 295 zap mano boa essa eu gostei o zap faz diferença mano se botar pro nível máximo já ajuda tá pra finalizar vamos abrir um baú mágico galera vamos lá abrindo aqui vamos lá 7 vamos já precisou ver uma lendária mano aí fechava com chave de ouro mano ganhão é não veio nada de muito muito assim mas veio uma bastante carta boa nos baús gigantes bárbaro beleza vamos lá gangue nossa eu tive que abrir um baú mágico pra ganhar gangue de goblins mano 20 ainda mano beleza vai mini peca tá se ganhar uma lendária eu já fico feliz goblins lanceiros pra me calar a boca de novo me ferrar eu não ganho mano a próxima não vai ser lendária mano não vai ser lendária vamos lá tornado galera realmente nós fomos trollados não deu ali muito bem não foi ó tornado tá beleza veio um pouquinho veio 20 gangue de goblins só mas veio bastante zap veio alguns servinhos tá beleza ó minha flecha e meu coletor de elixir dá pra atualizar mas não é o interesse agora então não vou mexer neles eu tô jogando com esse deck galera eu vou fazer um vídeo falando desse deck eu gostei muito acho que vale muito a pena e vou subir com eles agora com esse deck agora e aí eu trago pra vocês o resultado desse meu push beleza eu vou fazer esse push provavelmente hoje eu começo o push e vamos ver aí se eu consigo chegar nos 5 mil troféus que é a meta beleza então é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo não esquece de compartilhar com seus amigos mandar no grupo do whatsapp eu vou tatuar a testa molecada então é isso galera espero que vocês tenham curtido um abraço tamo junto fui e hoje nós grita pra revida cicatrizando as feridas agora é pista presença na lista capa de revista entrevista conquista e aqui só as medidas que tão arrependida eu tô tirando onda e que vida me dá